Nesse terceiro episódio aqui a gente vai mostrar as atualizações que a gente fez no nosso Eclipse GSX Akuma teve diversos upgrades e eu tô bem ansioso pra mostrar esse carro aqui pra você No final do último episódio eu dei um spoiler gigante pra você sobre a lanterna traseira desse carro que ela tava sendo customizada, todo o carro por si só tá sendo muito bem customizado só que a lanterna traseira em especial eu tinha muita vontade de mudar ela A lanterna do Eclipse original, o estoque, aquela full vermelha, eu acho muito bonita de dia De dia eu acho ela bacana De noite com a lanterna ligada, que fica somente as duas pontas ligadas, eu acho ela uma lanterna muito normal pro que é o carro Seguindo essa massa de carros, fazendo uma lanterna única por causa dos 911 Poderia fazer uma no Eclipse também e ligar toda ela, poderia Eu achei um cara que fez online e particularmente, eu sempre falo que gosto não se discute Mas particularmente eu acho que ele ficou meio over, aquela lanterna toda ligada Não ficou aquela elegância que é o 911, ficou uma barra muito grande e parece um cartaz ali Caso a pessoa olhe de trás, mas isso é gosto, só tô dando a minha opinião aqui Uma coisa interessante é que o Need for Speed Unbound, eles têm uma sinaleira muito top no Eclipse E bem delicada, ele faz um frisinho aqui por cima e faz a curva, só que ela tem um problema A chave do porta-malas fica bem no meio desse friso e como no Need for Speed Unbound eles não tem que abrir o porta-malas, não tem problema eu botar aquele LED ali Pelo menos das pessoas que eu vi online, ninguém nunca executou no mundo real aquela sinaleira porque teria que fazer uma modificação muito grande ali onde entra a chave E aí eu achei o Eclipse do 4G63 Dream, arroba 4G63 Dream, que ele fez a lanterna dele em parceria com a Iluma Esthetic Que eles personalizam os LEDs, eles fazem a placa ali com um desenho pra algum artista, algum cara que desenvolva isso, customizar a lanterna Eu gostei muito do design que eles fizeram, mas novamente eles só fizeram as pontas, eles não executaram o centro do carro O que é realmente muito possível E foi exatamente isso que a gente fez, vocês podem ver aqui nas imagens do lado Ficou um resultado que quando eu liguei, ok, a gente teve várias fases no processo do Taras que executou, né, que montou Dele me mandando os testes, tudo, eu tava muito ansioso e eu queria ver muito no carro Pra vocês terem ideia, o carro nem tá pronto, nem tá ligando A gente fez um teste lá, plugou a bateria só pra ver como é que fica Ele já fez realmente muito sucesso, ficou exatamente como eu queria Pelo menos até o momento, ok, eu pesquiso muito Eclipse Quando eu tô modificando um carro, o próprio Instagram, né, ele entende que tu tá pesquisando aquilo e fica, tipo, bombardeando desse conteúdo Eu acho que ninguém no mundo fez uma lanterna única dessas, num Eclipse, ok Eu acredito que seja a primeira mundialmente, ok, essa lanterna já tá pronta, já faz um tempão Tem outros projetos que estão sendo feitos, mas acredito eu que lanterna única, num Eclipse, nesse formato, nesse estilo, seja a primeira no mundo Me corrija aqui nos comentários se tiver alguma, beleza? E o resultado dessa lanterna ficou realmente muito agressivo O carro, ele tem uma proposta, ele vai ser um carro dele, ok Ele tem uma proposta mais agressiva, mas não tanto Não quero botar um aerofólio gigante Não quero deixar ele com um motor de 600, 700 cavalos A ideia é ter, sei lá, uns 300, 400 no máximo Que já é bem suficiente só pra deixar o carro um pouco mais apimentado ali Ainda mais com a tração 4x4 E é exatamente isso É um misto de agressivo com elegância Tanto que eu acho que eu vou deixar todo o carro preto Outro spoiler pra vocês, gente, tinha feito a lanterna da frente customizada Só que a original, que era uma nova que eu tinha colocado no carro Ela ficou tão legal preta que eu acho que eu vou deixar Aqui, spoiler pra vocês Essa aqui é a lanterna que a gente tinha feito Conseguem ver aí? Deixa eu tirar o reflexo aqui Ela tem aquelas colmeias e ela tem uma fita de LED aqui Pra vocês terem ideia, eu gostei tanto da que ficou lá Que eu não fiz nem questão de ligar essa Obviamente até a montagem final do carro Eu vou querer testar isso aqui pra ter certeza, né? Afinal de contas foi todo um investimento pra fazer essa lanterna aqui Mas tá aqui o modelo, eu não sei, tô muito em dúvida Se eu vou deixar essa daqui ou a original lá Com o carro, que vai ser efetivamente preto A gente trocou a cor final do projeto dele Por que a gente trocou a cor final desse projeto todo? Porque nesse meio tempo eu consegui contato com o Robert Desaim Que ele faz 3D hiperrealistas, ok? Através do Blender A gente também produz Blender aqui na empresa Só que ele é especialista e monstro em carros Em construir situações de extrema realidade aumentada com carros E ele fez várias projeções do carro Fez em várias cores, vou botar umas aqui do lado pra vocês irem olhando A cinza, que era um cinza meio acetinado Misturado com um cromado com acetinado Que era a ideia que a gente ia fazer Eu gostei, mas eu gostei mais do carro preto Começando com um bot kit com as rodas ali Na altura certinha Eu curti mais ele preto Então provavelmente a fase final desse carro aqui A gente vai migrar ela e ir pro preto Caso você esteja montando um projeto E queira já meio que ver exatamente como é que ele vai ficar Caso esteja fazendo alguma modificação visual muito grande Principalmente um widebody kit Por favor, entre em contato com o Robert Tá aqui o arroba dele Ele consegue com certeza dar um preview muito bacana do carro aí de vocês O motor ele tá sendo totalmente reformado A gente vai ter um episódio a seguir aqui Que vai mostrar todos os detalhes Todo o investimento que eu fiz no motor Basicamente vai ser trocado tudo O que eu quero mostrar nesse episódio aqui É o coletor que o MED fez Ele basicamente fez uma obra-prima dentro do motor do carro Deixa eu mostrar as imagens desse coletor aqui A gente fez até uma sessão de fotos do coletor De tão lindo que ficou E é assim que a gente inseriu ele no cofre E realmente já mudou todo o cofre do carro Não se preocupe, a gente vai tirar a cor daquela barra azul E beleza? Mais detalhes sobre o motor e o coletor Se você já tiver um spoiler aí A gente vai ter um vídeo aqui a seguir Sobre a suspensão Ela não foi completamente montada ainda Nesse trâmite aí de trazer o kit completo Uma homocinética quebrou Tem que ser exclusiva do carro Isso foi visto agora E também foi perdida uma parte do eixo Uma parte bem pequenininha Mas é bem exclusiva do carro Mas isso já está vindo para o Brasil Em breve vai ser montado O que chegou Que eu estava muito em dúvida Na verdade acho que é a coisa que mais me deixou nervoso no carro Principalmente por causa do investimento Foram as rodas feitas sob medida da HRE pelo carro Vai ser o único, acredito, eclipse no mundo 2G que tenha rodas HRE formadas para o carro E eu estava muito em dúvida sobre o tamanho Porque um eclipse o padrão seria um 18 O cofre ali é um pouco maior Eu expliquei no outro vídeo A gente colocou uma 19 E elas chegaram e ficaram perfeitas A possibilidade do widebody Deixar a roda com uma atala maior Muda todo o look do carro Deixa ele muito mais agressivo E eu estou numa fase Que a borda do carro Das rodas ali tem que ser polida E isso quando o carro anda Modifica todo o visual Dá um look muito incrível para o carro Uma observação sobre isso Eu falei que a gente colocou uma roda acima 19 Que caberia meio que No eclipse normal No limite E esse cofre poderia Caber uma 19 E coube, muito bem E aí fica a dúvida Possivelmente Acredito até Uma mensagem para o Crowdworks Que fez o body kit Eu acho Que possivelmente caberia Uma roda 20 ou 21 Nesse carro Nessa tala Dentro do widebody Porque o cofre da roda ali É realmente muito maior Teria que testar Eu acredito que caberia O 19 ele ficou perfeito Daria para Ser um pouquinho mais agressivo Mas a gente vai ficar No 19 ele bem safe Para o tamanho que é Esses são alguns dos updates Detalhes atuais Que a gente tem no carro Nos próximos vídeos aqui A gente vai mostrar O que a gente está fazendo no motor E em seguida O que a gente vai fazer No interior desse carro Que vai ser totalmente Pontificado Vai ficar muito mais atualizado Não se esqueça de seguir no Instagram Que tem esses projetos doidos Que é o Habits Outlaw E comentar aqui Nesse vídeo no YouTube Mandar o like O que vocês acharam Obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu galera Amor Amor Obrigado.